OUÇA AGORA PRESIDENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 9 de junho. O título de hoje é Que Maravilha! Leitura bíblica, Josué capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Versículo chave, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Enchentes, inundações, vendavais, secas, tornados, ondas gigantescas e outras manifestações da natureza, muitas vezes assustam as pessoas com seu impacto inesperado. Mas ao mesmo tempo, esses eventos mostram muito do poder do Criador, que continua no controle da natureza. A história da passagem pelo Rio Jordão, relatada na leitura bíblica de hoje, é um desses casos em que Deus intervém na criação para ajudar seu povo. Depois de passar décadas no deserto, chegar a hora de Israel entrar no território que Deus prometera a eles. Mas havia um rio transbordante no caminho. Era justamente época de cheia, um momento péssimo para tentar atravessar. Então o Senhor age, providenciando uma solução surpreendente e maravilhosa para fortalecer a fé de seu povo. Veja o versículo 16. Imagine se você pudesse viver aquele momento, passando com os pés secos pelo leito de um rio, Cujas águas tinham parado de correr só para você passar. Impressionante, não é? Naquele momento, Deus estava cumprindo sua promessa de dar uma terra para Israel morar. Mas o povo também tinha suas tarefas a cumprir. Primeiramente, deveriam se santificar na véspera, como preparação para participar desta grande maravilha. Só quem está em paz com Deus é capaz de ver a sua ação, pois nosso pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, nos cega e causa dúvidas. Em segundo lugar, o povo precisava ter coragem e fé para andar. Se ficasse com medo, não atravessaria, assim, ao obedecerem fielmente a Deus. Os israelitas também puderam ver a demonstração do grande poder de seu Senhor. Sigamos o exemplo deles, com fé e coragem. Obedecer a Deus em tudo nos leva a entender e enxergar as maravilhas que Ele realiza. Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br